Lojas aqui em Três Lagoas, sobre empreendedorismo, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Priscila Ramos, ela que é advogada e proprietária da PR Mainswear e também da PR Feminine, que é uma loja que está aqui em Três Lagoas, são duas lojas na verdade, inclusive amanhã vai acontecer um evento aqui em comemoração a essa loja, né, que já está funcionando aqui em Três Lagoas. Priscila, eu quero agradecer a sua presença, bom dia e seja muito bem-vinda ao RCN Notícias. Bom dia, Ana. Primeiramente, eu que agradeço a você pelo convite, é um prazer estar aqui contando um pouquinho da nossa história. Vamos lá. Bom, vocês estão aqui, vocês estão aqui em Três Lagoas há quanto tempo? Há quanto tempo essas duas lojas estão funcionando e por que você optou por abrir essas lojas aqui na cidade? Eu sou nascida e criada aqui mesmo, né, sou formada em Direito. Por que eu resolvi empreender nesse mundo louco? Eu falo louco, mas ao mesmo tempo gostoso, satisfatório. Quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi como consultora de vendas numa loja aqui em Três Lagoas, masculina. E na época eu já estava cursando o meu primeiro ano de Direito. Enfim, o meu foco sempre foi magistratura. E aí, nesses cinco anos eu trabalhando nessa loja, sendo consultora de vendas, e cursando Direito eu me apaixonei pelo mundo das vendas. Eu comecei meu primeiro emprego, eu tinha 18 anos. Com 19 anos eu recebi proposta para ser gerente dessa loja, o qual eu gerenciei ela por 10 anos. Então, ao todo eu fiquei 11 anos nessa loja, um ano como vendedora e 10 anos como gerente. Então, no meu penúltimo ano de empresa, eu comecei a me despertar o desejo de empreender. Por que, Priscila? Porque eu vi a necessidade do nosso mercado. Você falou um ponto muito importante no começo, é sobre Três Lagoas. Três Lagoas tem um potencial muito grande, mas, infelizmente, muitas pessoas ainda desacreditam para poder investir. E eu fui diferente, eu investi na época da pandemia. Na pandemia? Na pandemia, eu fui assim com a minha fé, com a minha coragem e força de vontade. Por que que você decidiu na pandemia, Priscila? Por quê? Eu tinha acabado de me formar, né, no meu curso, qual eu sou formada em Direito. E aí eu vi a necessidade, as pessoas falavam assim dentro da loja, Pri, você vai ficar o tempo todo aqui trabalhando para os outros? Três Lagoas tem necessidade de marcas conceituadas, renomadas. E eu vi a necessidade das marcas que hoje eu trabalho, que era Miss, Coach, as pessoas procuravam bastante e não tinha. Quando elas precisavam, elas iam até outra cidade, eu comprava pelo site e eu comecei a amadurecer essa ideia. Só que desde muito nova, eu sempre, assim, eu fui educada a sempre trabalhar e guardar o meu dinheiro. Então, eu tinha uma poupança ali, onde eu consegui, por um ano, abrir a minha loja, eu abri minha loja dia 6 de maio de 2021. Não esquece a data. Não esquece. Eu falo, assim, que é uma marca que me marcou bastante. E aí eu falei, meu Deus, muitas pessoas falavam assim, Priscila, você é louca, vai sair de uma empresa conceituada para abrir sua empresa, abrir sua loja, trabalhar com marcas. Todo mundo desacreditou, né? Mas eu falo que o principal é a gente não desacreditar de nós e ter força de vontade. Enfim, Ana, é uma coisa, assim, que me remete a uma lembrança muito boa. Por quê? Eu inaugurei dia 6 de novembro. Até me emociono quando eu falo sobre isso. Quando foi dia 10 de dezembro, eu não tinha mercadoria para atender os meus clientes. Sério? Eu vendi muito, mas muito. Me surpreendeu. Em menos de seis meses, eu tive que ampliar a loja. E aí? Eu falo que não é um mar de rosas, né? É um sacrifício diário, mas tudo faz valer a pena. E por que eu resolvi empreender na segunda loja? O meu foco sempre foi a masculina, né? E aí tantos clientes. Priscila, você quer vender para o meu esposo e não quer vender para mim? E aí eu comecei a amadurecer essa outra ideia de empreender novamente. E há um ano, segunda-feira agora, dia 6 de maio, completou um ano de PEI Feminine. O qual é uma loja feminina. É uma na frente da outra. Lá eu trabalho com a Animale, com a Coach. E vale ressaltar também, Ana, que essas marcas são exclusivas na cidade. Só eu que trabalho com essa marca. Olha, que legal. E como que está o funcionamento dessas duas lojas após o período da pandemia? Você viveu no período da pandemia o momento mais difícil. O período que poucas pessoas estavam comprando, né? Porque tinham outras prioridades. Mesmo assim, você se sobressaiu muito bem nesse período. E passado esse período da pandemia? Olha, eu falo assim que quem faz o seu dia a dia é você, né? Então assim, tanto pandemia, pós-pandemia, isso não nos interferiu. Porque assim, nós temos umas táticas diferenciadas. Eu cobro muito, eu sou muito exigente. Eu treino, treino diariamente minha equipe pra, vamos dizer assim, um dito popular. Não deixar a peteca cair, né? Então, eu falo que eu tenho vivido dias abençoados. Não posso reclamar de nenhum dia. Há dias bons, há dias ruins. Mas os ruins servem pra nos fortalecer. Pra gente se empenhar mais e correr atrás. Mas tem sido muito bom. Tem dado muito certo. E é interessante, porque você começou muito jovem ainda, né? E muitas pessoas têm esse receio realmente de abrir o seu próprio negócio. Às vezes está estabilizado em determinado emprego, né? Em determinada empresa fica com receio de ter essa coragem. Mas você mostrou que é possível quando você tem vontade, né? Com certeza. Quando a gente tem determinação, objetivo, eu falo que a gente chega em qualquer lugar. As coisas só dependem de nós. Claro que eu sofri muito preconceito, ainda sofro, né? Hoje eu comecei com 18, hoje eu tô com 30. Preconceito, em que sentido? As pessoas, elas não te dão crédito. Hoje eu não tenho mais esse problema como eu tinha antes. Mas, por exemplo, no meu primeiro ano de loja da PR Mainswear, fornecedor, enfim, chegava lá na loja. Eu quero falar com a proprietária. Quem que é a Priscila? Meus consultores iam me chamar, né? E eu descia do meu escritório, toda normalzinha, pequenininha, do jeito que eu sou. Aí a pessoa olhava em mim, sim, embaixo. Você é a proprietária? Então, assim, eu sofri um pouquinho desse receio. Mas isso não foi algo que me abalou, que me deixou sentimental. Pelo contrário, nós precisamos mostrar, não mostrar, mas mostrar pra elas mesmo, que independente da idade, independente de qualquer coisa, as coisas só dependem de nós. Exatamente. Hoje você conta com quantos colaboradores, Priscila? Hoje eu tenho quatro colaboradores. Qual que é o horário de funcionamento das suas lojas? Não, perdão. Eu tenho quatro consultores de venda. Tenho um que é do marketing, o outro que é o fotógrafo, né? E o entregador. Quantas lojas? Qual que é o horário de funcionamento das suas lojas hoje? De segunda a sexta, das 8 às 18. E no sábado, das 8 às 14. E como que tem sido, Priscila? Porque a gente sabe que existe uma concorrência, embora vocês tenham marcas exclusivas em Três Lagoas, mas hoje com a internet, né? As pessoas compram muito fora. Qual tem sido o segredo do sucesso pra vocês conseguirem sobressair, se manter no mercado com duas lojas? Olha, o segredo do sucesso é você correr atrás. Você estar melhor do que o teu concorrente. Então, o que eu faço? Eu sou uma pessoa muito visionária. Eu sempre estou observando tudo e todos a todo momento. Então, eu sempre quero me destacar aqui. E a gente começa a destacar, vamos lá, pelo nosso atendimento. É um atendimento diferenciado, aconchegante. Pelo espaço estético das lojas, pelas roupas, pelas coleções. Eu trabalho com roupas lá que hoje nenhuma loja em Três Lagoas tem. Então, só eu tenho. Nas redes sociais, é o nosso, vamos dizer assim, é o nosso sucesso também. Hoje, eu trabalho com um trabalho diferenciado nas redes sociais, principalmente que é o Instagram, que é o nosso maior engajamento, tanto na PR Menswear quanto na PR Feminine. Todos os dias é alimentado, é feito um trabalho diferenciado, porque lá, Ana, vale ressaltar que nós não somos só consultores de vendas. Nós somos consultores de imagem. E isso é muito importante dentro de um estabelecimento, seja qual ele for. Porque, muitas das vezes, eu sou cliente, sou consumidora. Às vezes, nós se deslocamos num espaço e, às vezes, a gente tá sem ideia do que comprar, de como se vestir, sem sugestão. Então, quando você tem uma pessoa treinada ali, capacitada pra te receber, é onde entra a parte de consultoria de imagem. Faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença e é o que a gente vem ganhando força extremamente. E, pra mim, não tem dia, não tem hora. Às vezes, tem cliente que me liga, 10 horas da noite, Priscila, me perdoa, mas tem como você abrir a loja, aconteceu isso. Então, assim, eu não meço esforço pra poder fazer a diferença e ganhar força no mercado. Esse é o diferencial, né? Conquistar os clientes, né? Exatamente. Isso é muito bacana. E mantê-los também, né? Exatamente. Priscila, agora pro Dia das Mães, inclusive, domingo, como que tem sido a venda? Enfim, muitas pessoas, vocês têm a loja feminina agora, as mulheres têm ido, os filhos têm de comprar presente pras mães. Tem opções aí pro Dia das Mães? Claro. Eu falo, assim, que o Dia das Mães é um segundo Natal, né? Então, assim, tá uma semana bem abençoada, embora está acontecendo essas coisas no nosso país, né? Que nos entristeceu. Mas, graças a Deus, isso não afetou as minhas lojas, né? Principalmente a loja feminina. Porque nós estamos com uma promoção, porque nós trabalhamos com marcas conceituadas, né? Então, a gente colocou uma promoção de peças a partir de 130. Então, quem já conhece da Animale, da Coach, sabe da qualidade. Então, esse preço encanta o olhar do cliente. E, além disso, nós temos estratégias nas redes sociais, né? A gente vai até o cliente, perguntou se já comprou o presente. Se não, a gente já vende o presente, já faz essa entrega. Então, não nos afetou. E, falando em Dia das Mães, pra aquecer um pouquinho nossos corações, os corações das mamães, segunda-feira, como eu falei, a gente completou um ano de PR feminina. E no sábado, agora, amanhã, dia 6, nós vamos fazer um coquetel. Por dois motivos. Em comemoração a um ano de loja. E também, prestigiar a véspera do Dia das Mães. Que legal! E isso faz total diferença no nosso sábado, que faz a diferença. Fala pra gente o endereço da sua loja. Das duas lojas. É bem ali no centro. Fica na Oscar Guimarães, 272, a masculina. E 251, a feminina. É uma de frente pra outra. O marido já vai lá, já leva a mulher junto, a mulher vai pro lado, o marido vai pro outro, né? Os filhos já vão lá comprar. Se quer comprar a roupa masculina do lado, a mulher do outro lado. Facinho, né? Boa estratégia, né? E quando não quer, a gente leva de todo jeito. Que maravilha! Priscila, quero agradecer a sua presença, desejar sucesso. Algo que você falou que é muito bacana, quando as pessoas acreditam em Três Lagoas. Isso é muito bom. A gente tem falado muito sobre isso, sobre a importância das pessoas comprarem no comércio local. Afinal de contas, é o comércio de Três Lagoas que gera emprego, que gera renda. Então, as pessoas precisam valorizar o que é nosso, né? E aqui tem empresas com boas marcas, empresas que oferecem um bom atendimento, bons produtos. Então, a gente tem que ser um pouco mais barrice, valorizar o que é nosso, né Priscila? Exatamente. Você ressaltou algo muito importante sobre o atendimento que você acabou de mencionar. Lá nas lojas, pra nós, é indiferente a classe social do cliente. Indiferente de quem seja o cliente. Todo cliente que entrar dentro das lojas, ele tem que ser muito bem atendido. E isso também faz a diferença no nosso comércio local. Porque nós temos um pouquinho dessa necessidade, né? Então, assim, lá a gente ganha força também por esse ponto que valeu ressaltar, que é sobre o atendimento. E as pessoas, às vezes, não acreditam no comércio justamente um dos motivos por conta do atendimento. Acha que se instalar aqui não vai dar certo, não vai pra frente. E um dos motivos é sobre isso. E é legal falar sobre isso, porque sempre que a gente solta alguma reportagem falando do comércio, as pessoas vão comentar, ah, mas o atendimento no comércio de Três Lagoas é ruim, é péssimo. E não é. Pode ser que tenha uma loja ou outra que, às vezes, um funcionário não está no seu melhor dia. Exatamente. Não pode generalizar, porque a gente sabe que tem estabelecimento que atende muito bem a gente, né? Fazem de tudo pra te agradar. Isso é muito bacana, né? Ser aconchegante. Faz toda a diferença, né Priscila? Faz toda a diferença. Às vezes o cliente, ele entra, ele quer só conhecer a loja ou não está afim de gastar, mas ele foi tão bem acolhido, tão bem recepcionado, que ele acaba levando por consideração. Exatamente. É isso mesmo. É assim que funciona. Exatamente. Priscila, eu quero agradecer. Sucesso pra você como empreendedora. A gente torce pros empreendedores, porque a gente sabe da força do empreendedorismo, ainda mais empreendedorismo feminino, né Priscila? Então, obrigada. E fica o convite pra quem quiser ir amanhã lá no hotel, né? Exatamente. Desde já, obrigada novamente pelo convite. E fica aqui o meu convite aberto pra todos vocês que estão nos ouvindo. Ir lá, nos prestigiar amanhã, tomar um cappuccino conosco, tomar um drink. Eu vou ficar muito feliz. A partir das? A partir das 9 horas. Das 9 horas, na rua? Oscar Guimarães, 272 a masculina e 251 a feminina. Obrigada, Priscila. Sucesso, viu? Eu quero adeus, obrigada. Agora são 7 horas e 46 minutos, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. É rapidinho.